Meu coração Bati ligeiramente apetado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha como te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha como me faz Fiquei tão bomba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só um amigo E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que eu sinto por você? Será que é amor? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha como me faz Olha como me faz Fiquei tão bomba, fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Meu coração